E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mistura de estilos. Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Eu sou o Adelton e hoje nós vamos falar sobre mistura de estilos. E os estilos da VEI são o moderno e o vintage. Você sabe como combinar eles sem deixar a decoração assim carregada? Não sabe? Não tem problema porque hoje eu vou te ajudar. Então se você já curtiu esse tema, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Havan, se inscreva e ativa o sininho de notificações. Toda vez que eu aparecer por aqui com novidades, você vai ser o primeiro a ser informado. E minha primeira dica é para você vestir as paredes da sua casa. As paredes são um ponto inicial para você começar a pensar na sua decoração. E nesse caso a gente vai trabalhar com cores e texturas. E como exemplo, eu trouxe para vocês papel de parede. Papel de parede é um recurso muito fácil de você aplicar e você consegue dar uma cara totalmente nova no ambiente. Aqui como estilo moderno, eu trouxe esse papel de parede com textura de cimento queimado. E como base desse papel de parede de cimento queimado, a gente vai fazer uma composição com papel de parede vintage. Aqui nesse caso ele tem um tom pastel bem clarinho. E esses arabescos e flores que compõem essa estampa no estilo vintage. E na hora de você fazer essa aplicação na sua casa, é interessante você fazer três paredes na cor principal, nesse caso no cimento queimado, e apenas uma parede de destaque com a textura vintage. A minha segunda sugestão de composição é para você fazer no seu banheiro. E aqui eu quero montar uma bandeja com as toalhas, assim como a pegada vintage. Mas para isso eu preciso dessas toalhas. E eu fui conferir a sessão de cama, mesa e banho na loja Havan, porque lá tem uma sessão completa com vários estilos, inclusive com peças no estilo vintage. Já fui lá, já garimpei as minhas toalhas. E saiba que todas as peças que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, são lá da loja Havan. Então se você curtir alguma delas, vá numa Havan próxima de você, que além dessas peças tem muitas outras, e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu selecionei essas toalhas com esse tom de rosa queimado, e ela tem esse barrado com esses arabescos, com esse tom mais dourado, que super combina com o estilo vintage. E aqui eu vou fazer alguns rolinhos, porque eu quero montar uma composição dentro da bandeja. Então eu utilizei quatro toalhas, uma bandeja com base de madeira, que ela tem mais esse ar de moderno. E para finalizar a composição, dois vasinhos de plantas permanentes, e fica perfeito. Vai decorar o seu banheiro, vai ficar um charme. E para finalizar, uma composição na cozinha. Aqui eu quero fazer uma mistura. De uma peça bem moderna, com uma vintage. E como peça moderna, eu vou utilizar essa xícara, que tem essa textura de cimento queimado, e esse tom acinzentado. E para quebrar a modernidade dessa caneca, eu vou montar a composição com essa cafeteira italiana. Gente, isso fica uma composição muito bonita. E eu vou montar dentro de uma bandeja. Você também poderia montar em cima de um balcão. E eu aqui vou simplesmente distribuir as peças. E para finalizar a composição, colocar aqui no cantinho guardanapo, alguns talheres, e está perfeita. Serve para você decorar ou então servir. Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. O que você achou das dicas desse vídeo? Aproveitando, se você tem alguma sugestão de tema que você quer ver passar aqui no Decoração Havan, já deixa escrito aí nos comentários também. Quem sabe a sua sugestão já não vira um próximo conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo. Então é isso. Tchau!